Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Graças a Deus aqui em casa estamos bem. Pessoal, vamos fazer nhoque recheado. Isso mesmo, você já comeu? Então a gente vai fazer o nhoque recheado que vai substituir a carne, porque ele já vem prontinho para misturar com o seu arrozinho, seu feijão, do jeitinho que você quiser. Então primeiramente eu separei aqui algumas batatas, eu vou usar só essa, mas dependendo de quantas pessoas você tem na sua casa, você vai aumentar a quantidade das batatinhas. Então essas batatinhas são ideais que elas não juntam muita água. Eu vou descascá-la e vou cozinhar com um pouquinho de sal, só um pouquinho, tá gente? Então esse primeiro momento, o que a gente vai usar são as batatinhas que agora eu vou cozinhar. Vou descascar para cozinhar. E de imediato eu vou pedindo a vocês de novo que por gentileza não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal se não for inscrito, de interagir. E o que é interagir? É falar alguma coisinha aí embaixo nos comentários, nem que seja um coraçãozinho, um gostei ou o que vocês quiser comentar, tá gente? Que eu respondo a todos. E compartilhando minha receita e pedindo para outras pessoas da sua família, do seu grupo de amigos se inscrever também, porque assim que bater a meta de mil inscritos haverá sorteio via Pix, tá bom? Então um beijo grande e até daqui a pouco. Vou agora descascar as batatinhas. Pronto, pessoal, já descasquei as batatinhas. Agora eu vou cortar ela em pedaços pequenininhos para ficar melhor de amassar depois que cozinhar. Primeiro eu corto elas assim ó, tipo fatia, depois vou tirando assim as tirinhas, tá? E depois cortando em pedaços pequenininhos, tá pessoal? Eu gosto de fazer assim porque não fica gruminhos, como os pedaços é miudinho fica melhor. Pronto, já terminei, já cobrir com água, coloquei um pouquinho de sal. Agora vou levar para cozinhar, até ela ficar bem macia. Você vai provando. Quando ela estiver bem molinha, está no ponto de escorrer para amassar. Pronto, agora vou tampar e deixar cozinhar. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Pronto, pessoal, deixei 15 minutos cozinhando em fogo médio. Agora já tá bem molinha. Vou colocar em uma vasilha maior para amassar com o gafo. Vou colocando aos poucos e vou amassando bem, para não ficar os gruminhos. Vou fazer com toda a batata, depois eu mostro. Pronto, já amassei todas. Agora eu vou passar para uma vasilha mais funda. Agora, que eu já coloquei aqui nessa vasilha funda, eu vou adicionar uma colher de sopa de margarina. Mas se você tiver manteiga, você pode colocar ou azeite. Então, pessoal, agora eu vou misturar bem a margarina junto com a batatinha. Se você não quer margarina, coloca manteiga ou azeite, tá? Agora que já misturei bem a manteiga ou a margarina, eu vou colocando amido de milho, que é a maisena, e vou trabalhando a massa até dar o ponto. Aqui eu adicionei duas colheres de sopa cheia, mas se precisar de mais, eu acrescento, tá, gente? Porque aí você vai misturando e depois vai trabalhar a massa até desgrudar das mãos. Tá misturando bem, depois é com a mão mesmo. Pessoal, coloquei três colheres de sopa de amido de milho e o ponto é esse aqui. Já tá bem sequinha a massa, agora eu vou juntar ela e fazer uma bola. Agora com a mão limpa e seca, ó, tá vendo? Vai juntando. Ainda não tá no ponto, ainda vai mais um pouquinho de amido de milho, é até soltar da mão. Pronto, pessoal, agora já ficou no ponto a massa, tá vendo? Aí, enquanto eu fiz isso, eu vou deixar ela aí e vou colocar uma panela com água e um pouquinho de sal e deixar até ferver. A água já ferveu, agora eu vou baixar o fogo, vou formando o zinhoque pra colocar aqui na água quente. Vou tirando a quantidade de massa, tá vendo? Vou abrir e colocar o recheio do frango aqui. O meu recheio eu vou usar frango desfiado. Você pode usar bacon, pode usar o que você quiser aí que tiver na sua casa. Coloca uma bolinha e agora vamos fechar isso aqui. Não pode deixar nada fora, fecha bem. É igual um salgado que você esteja fazendo, certo? Só que é com massa de batatinha. Ó, gente, é bem prático. Você vai pegar a massa, como eu falei, a quantidade assim, tá? Vai rechear, vai fechar, rechear e depois vai bolear pra ficar do formato de um nhoque tradicional. Lembrando que suas mãos devem estar sempre limpas para não grudar na massa. Eu vou fazer com todos, depois eu mostro a vocês. Pessoal, eu fiz esses aqui nesse formato, mas você também pode fazer em formato de bolinha. Agora eu vou levar para cozinhar na água fervendo. Deixa eu só mostrar aqui que já tá fervendo. Agora eu vou adicionar aqui. Eu vou deixar cozinhar até eles boiar. Quando ele boiar, já tá no ponto de tirar. Deixa cozinhando. Lembrando que nessa água eu botei mais um pouquinho de sal. Quando eles boiar, já tá no ponto. Já tá começando, tá vendo? Com o auxílio de uma espumadeira, você tira todo o excesso de água. E vai colocando no refletário ou na assadeira que você vai servir. Tá vendo? Já subiu. Agora está no ponto. Tirar, escorrer a água. Vou colocando numa vasilha, onde eu vou servir com o molho. Elas já estão prontas assim? Estão. Mas se quiser colocar o molho da sua preferência por cima, pode colocar. No meu caso, eu vou colocar molho. Eu gosto com molho. Vou fazer com todas. Depois eu mostro a vocês. Bom pessoal, deu todo esse aqui recheado. Sobrou frango. Então agora, o meu molho, vou fazer da seguinte forma. Cebola picada, pimentão. Vou colocar um pouquinho de margarina. Azeite. E vou fritar. E colocar o molho. Que eu tenho aqui no momento. Que é esse molho pra pizza. Mas você coloca o molho que você tiver aí na sua casa. Tá certo? Isso aqui está um cheiro delicioso pessoal. Tem bem pouquinho de margarina e mais um pouquinho de azeite. Quando fritar, eu vou acrescentar um pouquinho de água pra fazer o molho. E colocar o molho de tomate. Pronto. Já está assim. Aqui você pode botar milho verde, evilha, azeitão. O que você quiser colocar. Tá gente? É opcional. Agora eu vou colocar o molho. Porque aquele molho já é bem preparado. Pronto. O molho já ficou pronto. Agora eu vou colocar por cima dos nhoques. Agora é só vir com o molho. Cobrir. Cobrir tudinho. O que vocês acharam? Fica bonito, não é? Então é só colocar um arrozinho branco. Botar isso aqui por cima. E está tudo bem. Vamos provar? Vou pegar um aqui. Ó. Deixa eu mostrar como ele fica por dentro. Vou deixar o recheio aqui. Vou mostrar a vocês. Tá vendo o recheiozinho aqui? Tá muito bom, pessoal. Façam que vocês não vão se arrepender. Muito bom, muito bom. Então, um beijo a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.